Nós podemos esperar álbum novo esse ano, disco novo, música nova do The Men's Crime? Sim, sim. A gente já tem, que nem o EP, a gente lançamos três músicas nas nossas plataformas, tem mais quatro prontas e vamos entrar no estúdio agora, o mês que vem, pra começar a fazer o álbum com beat, porque esse álbum que nós lançamos foi gravado com banda, né? The Men's Crime e banda DRR. Ele foi total, do começo até o fim, foi gravado com banda, tá ligado? Que aí nós do The Men's Crime, como já tinha já uma experiência com as outras bandas, tipo o Chorão, né? Chalibral Júnior, Nath Roots, os mano do reggae lá do... O Nazireu. O Nazireu, a rapaziada. Então, nós falamos, bom, vamos fazer um álbum completo e gravado com banda. Isso aí já faz três anos que a gente tá trabalhando nesse álbum. Aí, agora, como nós estamos com o DJ e já lançamos esse trabalho, agora nós vamos fazer com o beat, com os produtores. Legal. Aí, nós já temos já umas músicas já pra ser feitas. O DJ que nós vai começar a fazer é o Eric, não, é o Jadson Dias. Jadson Dias. Mostra, hein? Uau! Jadson Dias. Mostra, hein? Mostra. Forte abraço pra esse monstro. E aí, mano, e depois nós vamos fazendo com o outro DJ. Espero fazer, nós espero que nós façam um tranquilo lá com você lá. Mano, honradíssimo, você é louco, pelo amor de Deus, mano. E com o DJ RM. O RM, não, não, os caras... Não, sem mentira, o RM, esse, não, esse, o Reventério, tem cinco, eu acho que tem seis, seis produções do RM. Sim, sim, eu lembro que ele me mostrou, eu fico mó feliz, mano. É, seis, sete, e ele, ó, os vocal todos, ele gravou o nosso vocal todo, mano. Puta, que louco, mano. Que da hora, cê é louco, mano. Caralho, Jadson Dias, vai ser foda, hein? Estamos se reestruturando pra fazer o bagulho, juntamente, né, mano, com o grande, que, né, mano, o grande, o CPC, né, mano, e a rapa, né, mano, da quebrada que, durante uns anos passados, aí a gente, né, mano, por problemas pessoais e coisas que, né, mano, acontece na vida, a gente teve que se distanciar um pouquinho da música, tá ligado, não fazer o bagulho intensamente que nem nós fazia antes, mas trabalho novo, nós já tá, já, pra ser feito e logo mais nós já tá chegando. Pra nós públicos, acredito que vocês aí em casa estão super felizes com essa notícia, coisa nova vem. E é, mais ainda, né? Pode esperar. Agradecer a audiência hoje, aí, muito, muito master, inclusive o Rodrigo Ogir mandou um abraço aí pra vocês. É, o Rodrigo, salve, Ogir! O Rodrigo, da hora, pô. O Rodrigo, da hora, pô. O Rodrigo, da hora, pô.